Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal M2 Mototor mais uma vez, canal de manutenção de moto que não tem moto ainda. Mas estamos voltando aí, aguenta a mão aí, estamos chegando. Estamos preparando para voltar, né? Bom, dando sequência aos vídeos aí, o último vídeo eu falei que ia pintar, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu enxergo, né? O macaco, o jacaré, o banquinho aqui é um tripé e dar um retote aqui na rampa para a gente colocar a moto em cima da picape, né? E também falei que ia fazer o elevador, né? De moto, esse aqui, ó. Mas por uma questão de logística, não vou fazer agora. Esse cara aqui, né? Não vou fazer agora, vou ter que fazer ele isoladamente, mas já escovei aqui a ferrugem, já passei o TF7 uma mão, vou passar a segunda hoje. Mas, e aí depois eu vou limpar ali para a gente poder preparar, para poder pintar mesmo, tá? Mas hoje, agora, nesse momento, eu vou fazer a pintura desses três itens aqui. Então, elevador, tripé e a rampa aqui, tá? Porque essa aqui a gente trocou o Gonzo que tinha se quebrado, né? Então, não sei se dá para enxergar, dá. Então, vou fazer a pintura dele agora aqui, já vou aplicar, lógico, no seu devido tempo, vou fazer as duas de mãos para depois apresentar para vocês, tá? Quando estiverem prontos, eu vou apresentar para vocês e depois eu faço um vídeo separadamente da rampa lá, tá? Aqui eu achei, eu falei que tinha quatro cavaletes, achei três. Então, quando achar o quarto, eu já vou aproveitar e reformar os quatro também, tá? Tá vendo aqui? É que agora eu estou acostumado com a GoPro que tinha a tela, eu não consigo mais ficar sabendo o que eu estou filmando. Então, acho que dá para ver, né? Os tripécios. Eu coloquei o macaco no ar para eu poder pintar por baixo. E depois que estiver seco, que eu puder manusear, vou tirar aqui o cavalete para poder pintar essa área onde eles estão apoiando o macaco, né? Assim, como eu disse antes, não é aquela pintura para exposição para fazer parecer um macaco novo, nada, nem como se fosse para entregar, reformar para algum cliente. É só uma reforma para a gente poder deixar a ferramenta apresentável e utilizável, né? Ou pelo menos utilizável, porque não precisa ficar bonito para funcionar. Mas, a gente tem que deixar um minimamente apresentável, né? Se bem que esse macaco que sempre foi feio, eu já comprei ele usado, já comprei ele feio. Ele era verde, ainda dá para ver uns pedaços dele verde. Só que agora piorou, né? Pegou a caloria do incêndio e ficou no tempo aqui também pegando água. Pode dizer até que ele resistiu bem. Já faz mais seis meses que ele está aqui exposto. Pode dizer que ele resistiu bem. Então, agora, o que eu vou pintar vai durar mais 20 anos ainda. Espero, né? Mas assim, é um macaco que eu uso muito pouco, é para fazer manutenção no meu carro. Mas agora, como eu já estou aproveitando que eu estou reformando as ferramentas, já vamos... E ele vai lá para o salão novo. Já vamos deixar tudo no padrão, tá? Então, vou começar a preparar a tinta aqui, dar um tapinho aqui, limpar mais algumas pecinhas e começar a pintura. Então, não se esquecer de escrever, esqueci de falar, né? Não se esquecer de se inscrever no canal, dar um joinha, clicar no sininho aqui embaixo, no cantinho aqui, no cantinho direito, né? Para vocês, no cantinho direito, eu não sei se eu estou indicando certo, mas fica aqui, no cantinho, o sininho para vocês poderem receber notificações de novos vídeos. Comentem aí o vídeo, compartilhem, visitem o site lá da Vaquinha, que está aqui na descrição, para poder contribuir. Eu estou falando direto para vocês ajudarem na Vaquinha, mas não falo para quê, né? A Vaquinha, quando você clicar no link, você vai ver a Vaquinha para ajudar a gente a apagar, resfarcir as motos que foram incendiadas aqui, tá? Já paguei uma Lindy, paguei a metade da Marauder, faltam as outras ainda, né? Que é a XL250, XL350, a... não, não foi a Lindy, não, foi a Lindy, a Lindy, falta pagar, e a Intruder, não sei se eu falei todas, né? Mas então, falta bastante motos, e as minhas, aqui eu nem conto, né? A minha é prejuízo e dane-se, mas os clientes têm que ressarcir, então não se esqueça de dar uma visitada lá, compartilhar, se você não puder contribuir financeiramente, é só de você estar compartilhando, de dar um like, de estar comentando, se já está ajudando, de estar visitando, assistindo os vídeos, já está ajudando. Se você quiser, pode até só clicar lá no canal, deixar lá reproduzir os vídeos, todos os vídeos, você já está... Mesmo que você não está assistindo, mas deixa lá passando, que você já está ajudando a gente também, tá? Então, até o próximo vídeo, e aí a gente vai mostrar o próximo estágio aqui das coisas, tá? Falou, tchau, obrigado.